Você achou que eu ia sofrer Você achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada e o couro tá com medo Vai vendo Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando foto com as gatinhas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo É Cristiano Araújo Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto no São João e o couro tá com medo Vai vendo Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando foto com as meninas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Cada um do de quem tá sofrendo e largado Vai vendo Vai vendo Vai vendo Legenda Adriana Zanotto